E agora o voto da líder, Amandita, quem você indica para o paredão? Então, eu indico o Heitor, né? Porque ele jogou aquele dia à cadeira e foi ridículo. Ele quer parecer legal o tempo inteiro e ele não é legal. E agora, todo mundo votando, depositando lá na urna? Eu pensei muito nesse voto e eu acho que é melhor para o público e melhor para o Brasil. Eu vou votar no Haddad. Mano, o bagulho é louco, tá ligado? E eu vou votar em você mesmo, Fabiolão. Eu vou votar no mesmo que o Tom, porque eu quero que ele ganhe. O Leandro vai me assistir? É, acho que sim. Me chamaram hoje para votar aqui. Tá, eu vou votar no Jão, porque uma vez ele me falou que ele não gosta de Operação Cupido. Olha, Alon, sinceramente, por mim poderiam sair as duas, Guilherme e Mariana. Então, eu vou votar no Matheus. Ai, sinceramente, eu entrei aqui esperando uma coisa, eu queria muita treta, eu queria barraco. Mas eu acho, tipo, meio errado votar nas pessoas para tirar elas do jogo. Porque você fica aí se achando, aparecendo nas TVzinhas e tal. É que não é essa a votação de hoje, tá entendendo? É outra coisa. Ah, é outra votação? Isso não pode, não. O voto dele é secreto. Ih, caralho. Tipo, todo mundo aqui tá em condição igual. E, tipo, tirar a pessoa do jogo, eu acho que não é deixar. Condição igual. Só um pouquinho. Tipo, quem que não gosta de Operação Cupido? É o melhor filme da Lance Lohan. Se eu morresse amanhã, ele ia falar que eu não assisti Girls. Pra continuar no jogo, eu preciso votar em alguém. E fala umas coisas que ninguém entende, então meu voto é pra você. Entendo, entendo, mas eu não posso ser votado. Eu queria uma vibes bem fazendo, assim, pra brigar com todo mundo, mas esse povo não sabe brigar. Até porque Guilherme é um exemplo de sexo ao vivo, até usar pomada pro fungo que ele tá tratando. É, eu vou votar na Ana, porque ela faz a piada com a minha idade, não é nem criativo, nem inteligente, então... Tá, agora vai. Eu acho que vai ser o Lohan. Quem que tem pra votar? Ah, tem em todo mundo, a Ana... A Ana! Então eu vou votar naquele bichinho lá, o Fabricio, que eu não gosto daquele bicho lá. Então eu vou votar na Ana, porque ela brigou com o Tom e ele é meu melhor amigo. E também um dia ele veio ver fantasiado de Batman, tipo... Tirar ele do jogo, porque... Ele só pensa nele mesmo. E depois a Mariana ia bater nele, falando que ele tá sendo indiferente. Cara, é só um desenho, você não pode votar nele. Puta, mas eu odeio aquele bicho, velho, o que eu faço? Mariana só come e caga, então por mim poderiam sair as duas, porque ambas não sabem cuidar da casa e ambas fingem que gostam dos animais. As tretas são muito chatas, então eu acho que eu vou votar em mim. Eu quero votar na Rosa. Mas como eu tenho que escolher um, eu escolho o Grêmio. E é isso. Porque nas aulas de História da Arte eu não gosto da forma que ela conversa com o professor. Eu acho muito invasivo. Então eu vou votar na Mariana, tá ligado? Porque aqui é poucas ideias e ela roubou minha ideia. E é isso. Falou. Não quero mais falar dessa merda, não. A gente tá na faculdade, né? Eu não aguento mais essa merda. É isso, obrigada. Um beijo, mãe. E é isso. E depois desta longa noite, os emparedados são... São nossos queridos Heitor e Ana. Boa noite, sala mais vigiada desta universidade. Bebê Fap, Big Brother da família audiovisual problemática. Saudações, Fabricio. Nosso querido mascote protetor deste lar. Hoje é segunda terça, também conhecida como ter segunda. Hoje é dia da maldade. Hoje é dia de paredão. Tô sabendo que teve barraco na casa, hein? Saindo faísca. Galera queimando filme. Saindo pela tangente. Porra, oito horas pra eu montar um refletor super trígrafis. Se quiser que eu faça, eu faço. Ih, tia zona. Tá tirando, cuzão? Se tu manjasse um pouquinho de iluminação, tu tava aqui. Não tava varrendo o chão. O que é varrer que é mais fácil, querido? Cara, calma, velho. Cara, a angulação tá errada. A luz não tá ligando e a angulação tá errada. De que adianta acordar cedo pra pegar e mexer em coisa que vocês não sabem mexer? O que você não sabe arrumar? Tu quer tretar comigo? É isso? Ah, vá se... Eu varrei a... Ah, tu também não quero nem saber. Já tô de saco cheio. Fica se fazendo de boa moça. Não gosto de nada. Não gosto de Darina, não gosto de Danique, não gosto de Godard. Mas do Leandro você gosta, né? Já tô de saco cheio. Porque de você todo mundo ama, né? Nossa, os professores amam anos, alunos amam anos. É uma honra que ninguém goste de mim. Porque isso glorifica que eu sou diferente. Eu gosto de ser diferente. Eu adoro ser diferente. Vocês são todos nojentos. Uau, diferente. Diferentou, Ana Maria. Tudo, filha da... Cala a boca. Eu gosto de vocês. Eu consegui acender, gente. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Ir até o final Se quiser vencer Vamos começar invocando O nosso querido poetinha Paulo Neruda Que diz assim Você bateu forte Você veio forte Com o seu amor Me Nocauteou Me tonteou Veio à tona Fui à lona Deu caô Tempo 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 Nesta longa Cansativa Jornada Ferida Chamada vida Tudo tem seu fim E hoje Visto que longa Cansativa Exaustiva Pé pegada Passo Na areia Ferida Ser humano Essa jornada Vai chegar ao fim Pra um de vocês Então é chegada a hora Você teve seu começo Seu meio Seu fim Nesta casa Vem encontrar O seu novo fim Aqui fora Querida Ana Vem pra cá Vem pra cá Só se pudesse me dizer Só se soubesse o que fazer Só se varia O que me ia gerar Começou a voz Se soubesse o que fazer Tchau 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 Tchau